Primeiramente eu queria dizer que se aqui estivesse na votação anterior, teria votado o meu partido, o PRB, e o PRB orienta a não. Como vota o PSOL, senhor presidente, nós queremos votar... Boa tarde, deputado Chico. Boa tarde, parabéns inclusive pela gravata estimulante. Às vezes a gente fica enforcado aqui, mas o sangue não jorra por inteiro, felizmente. E o paletó esporte, muito bonito em vossa excelência, trouxe um pouquinho mais de claridade depois dessa manhã ligada, noite escura. Mas, presidente, nós queremos votar, inclusive no painel, porque temos o temor de que essa proposta, o deputado Arnaldo Faria de Sá, destacada pelo deputado Glauber, fundamental para a guarda portuária estar plena nos portos organizados, corre risco de ser derrubada aqui, sem razões. Então, nosso voto é favorável nessa perspectiva da emenda futura. Quero deixar aqui registrado também algo que ninguém comentou, o leilão de 11 bacias sedimentares do nosso petróleo ontem, e, destacando, das 70 empresas que se habilitaram, 50 estrangeiras. Essa exploração em águas, inclusive profundas, requerem muito cuidado ambiental e há um perigo terrível de desnacionalização. Fica aqui o nosso alerta e o nosso protesto. Sr. Presidente,